E a gente começa com um recado sobre saúde. Teve início hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo. O repórter Wesley Almeida chega ao vivo direto da redação com informações pra gente. Wesley, essa fase da campanha aí tem como foco um público que a gente não tá muito acostumado a falar dele não, né? Boa tarde. Exatamente, Liliane. Boa tarde pra você e também pra quem tá nos acompanhando. A você, Liliane, eu dou as boas-vindas, desejo sucesso nessa nova jornada. Agora, falando sobre a campanha, o foco agora é o adulto de 20 a 29 anos. Por que esse grupo foi escolhido? Porque apenas 35% das pessoas que têm essa faixa de idade estão protegidas contra o sarampo. É o grupo de idade que menos se vacinou. Então, portanto, se você tem entre 20 e 29 anos, procure um posto de saúde pra receber aí essa vacina. Mas é importante falar também que nem todo mundo precisa se vacinar. Se você tem entre 20 e 29 anos e já tem duas vacinas no seu cartão, não precisa ir até um posto de saúde. Você já está imune contra o sarampo. Agora, se você tem apenas uma vacina, aí sim você deve procurar o posto de saúde, receber essa dose e complementar. E claro, se você não tem nenhuma vacina, deve procurar um dos postos de saúde da capital pra receber essa vacina. E também tem um outro caso. Se você não sabe onde está o seu cartão de vacinação, por acaso perdeu ele, vá até um dos postos de saúde, consulte ali um agente de saúde ali pra saber se você deve ou não receber uma vacina. Agora, Liliane, por que é importante a gente falar quem deve ou não se vacinar? É porque eu conversei com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia e eles disseram que existem pessoas que já se vacinaram, mas estão com medo da doença e, portanto, estão tomando doses da vacina adicionais. É isso mesmo, eles chegam ali nos postos de saúde, dizem que por acaso perdeu o cartão de vacinação e acabam saindo dali com uma dose extra. Isso é prejudicial à saúde. Quer dizer, então, que a vacina contra o sarampo é prejudicial? Não, apenas a dose extra é prejudicial. Então, é importante que você esteja atento a quem precisa ou não se vacinar. A campanha, então, reforçando, vai do dia 18 até o dia 30. O dia D da campanha vai ser no dia 30, que é ali onde a mobilização acontece de uma forma mais forte e todo mundo pode se vacinar. Diferente da campanha anterior, onde somente as crianças ali recebiam a vacina contra o sarampo, Dessa vez, o foco são as pessoas de 20 a 29 anos, mas se você tem um filho que não se vacinou, se você tem mais de 30 anos e não se vacinou, pode ficar tranquilo, pode comparecer a um posto de saúde que você também vai sair dali com a vacina. Existem 71 postos de saúde, melhor dizendo, 71 postos de saúde aqui na capital que estão devidamente abastecidos e você vai lá e vai encontrar a vacina com certeza. É importante se vacinar para ficar livre dessa doença que mata, né Liliane? Isso mesmo, Wesley. Muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada também pelas boas-vindas, viu? Porque falando de saúde, a gente tem mesmo que esclarecer. Quem precisa da vacina, a importância, inclusive, acabar com todo o alerta, todo o pânico desnecessário sobre esse assunto, né?